minhas novilhazinhas de 18 agora faz três meses que elas estão aqui nesse nesse arrendamento essa aqui é a mais mansinha que eu tenho essa aqui e Nelória meu vizinho tirou as dele agora só ficou as minhas aqui só desse lado de lado curralzinho ali são cinco alqueira um piquete e desse lado aqui do meu lado esquerdo são mais cinco vai estar aqui no lado esquerdo agora e aqui as minhas só minha tem 25 cabeça aqui eu vou separar umas 12 ou 15 para deixar no meu sítio e aí o resto eu vou passar para frente lá no meu sítio com porta é mais ou menos isso umas 15 e se ela estiver no tamanho padrão eu disse desfaço de algumas eu vou separar essas maiorzinha aqui essa aqui onde eu vou ela vem para me ficar alisando ela é mansinha demais ao cupim dela é que eu tô do lado de cada cerca senão ela deixa pegar até nos peitinhos ela deixa não é pombinha 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 chama ela de pombinha o nome dela agora vai ser pombinha essa aqui se der certo eu quero segurar ela se Deus quiser mas a gente colocando Deus em nossa direção Deus na frente nos guiando a gente chega a grandes topos com a presença de Deus e aí então